Neste vídeo eu vou conversar hoje rapidamente a respeito das principais técnicas de secagem de vasos que existem atualmente. Portanto, se esse assunto é de seu interesse, fique aqui para saber um pouquinho mais. Eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Vencentry de Londres e do Europe Vencentry de Portugal. Ok, muito bem. Você tem aqueles vasinhos, então, nas suas pernas, né? Então, o que é que existe mais atualizado a respeito disso? Então, em primeiro lugar, que o que nós consideramos que esses vasos pequenos, nós não temos como removê-los. Então, o que nós fazemos? Nós secamos, diferente das varizes, que as varizes podem ser, então, secadas ou podem ser removidas, mas os vasinhos pequenos são impossíveis de serem retirados. Portanto, nós não tiramos os vasinhos, nós secamos os vasinhos. E como que ocorre isso? A secagem dos vasos ocorre por técnicas, que são técnicas ou térmicas, ou químicas, ou físicas, aonde nós destruímos o vaso, ou nós lesamos o vaso suficientemente para que o corpo feche o vaso e o reabsorva. E essa reabsorção, o que que é? Chama-se de apoptose. Apoptose é um mecanismo normal que existe no nosso organismo, onde todo dia milhões de células morrem, todo dia, tá bem? Seja da pele, do tubo digestivo, de qualquer lugar. E o que que acontece? O nosso organismo tem elementos próprios que vão lá e desmancham essa célula e removem ela. Aí o que acontece? Esse processo de apoptose é o que vai acontecer, então, com os vasos que nós conseguimos secar, ok? E eu disse, então, que há três formas de secagem. Secagem física, química e térmica, não é? Eu digo que secagem física? Secagem física é porque você pode, por exemplo, traumatizar um vaso tanto que o vaso acabe por fechar, por exemplo, se pegar e fizer vários furinhos com uma agulha acima de um vaso várias vezes, isso é possível algumas vezes que traumatize suficientemente o vaso, a fim de que ele feche e depois seja reabsorvido pelo organismo. Técnicas térmicas, por exemplo, como o laser, não é? Onde você dispara, então, o laser, que não é uma luz, tá bem? O laser é calor, não é? Então, o laser, quando ele é absorvido, essa luz, quando é absorvida pela pele, gera calor ali durante algumas frações, uma fração de segundos, aquece o vaso, queima-o e depois o corpo vai reabsorver o vaso. Ou, através de métodos químicos, que é quando você injeta substâncias para secar os vasos. Portanto, nós só temos uma forma de eliminar os vasos, então, que não é de tirar os vasos, e sim eliminá-los através de um trauma que irá gerar no organismo essa reação que desmancha o vaso, tá bem? Então, isso eu já vou explicar, eu vou começar explicando, então, do fim para o começo, ou seja, a tradicional secagem dos vasinhos com injeções, tá bem? Essa ainda é considerada como uma técnica de escolha para a maior parte dos vasos, porque funciona bem, mas nós temos algumas limitações. Então, em primeiro lugar, o tamanho do vaso, às vezes ele fica tão fino que não é mais possível canalizá-lo. Portanto, chega uma determinada altura que, às vezes, nós não conseguimos mais secar com as injeções. A outra condição que pode acontecer, algumas vezes, é quando o vaso é muito grosso. O vaso é muito grosso, o que acontece? Se fizermos uma injeção normal com medicamento, no medicamento da forma líquida, pode ser que não feche bem, mas se usarmos na forma de espuma, que é uma outra forma de injeção de medicamento, o vaso irá responder e irá fechar. Portanto, a injeção de drogas dentro do vaso faz com que o vaso, então, se irrite, faça uma pequena inflamação, feche e depois o organismo reabsorve o vaso. E aí, nós já temos a questão da potência, né? Imagine o seguinte, esse vasinho é uma estrutura dedicada que está na pele. Se nós fizermos alguma coisa muito forte, nós corremos o risco de não apenas machucar o vaso, mas também de machucarmos a pele. E se machucarmos a pele em excesso, pode dar origem a manchas. Então, esse é o motivo pelo qual a secagem dos vasos é um processo delicado e que é repetitivo e, geralmente, é necessário injetar uma, duas, três vezes no mesmo vaso até atingirmos um nível de resultado em torno de 80%, 90%. Tá bem? Bem, então, a injeção de vasos, a principal técnica utilizada ainda hoje, serve para maior parte dos vasos e, normalmente, nós não utilizamos. Se o paciente tiver alguma alergia ao medicamento e nós não tivermos um outro que não ofereça riscos de alergia, como, por exemplo, a glicose hipertônica, que é um dos poucos esclerosantes que não oferece, então, riscos de alergia. Tá bem? Então, acontece nessa opção quando o paciente tem uma alergia ao remédio ou quando o vaso é muito pequeno, que não é mais possível fazer a sua canalização com a injeção, nos resta a opção de utilizar uma técnica térmica, como, por exemplo, a do laser. Então, já estamos aí com uma das primeiras indicações para o tratamento térmico é quando o paciente tem alergia ao medicamento, nós não temos outro medicamento disponível ou quando o vaso já ficou muito pequeno, que já não conseguimos canalizar o vaso, não conseguimos colocar uma pequena agulha dentro para injetarmos. E o laser, da mesma forma como ocorre com as injeções, também tem algumas características. O laser vai disparar no calor e, hoje em dia, os lasers, eles são específicos para os vasos, portanto, na hora que nós disparamos o laser, ele raramente vai queimar a pele e um determinado tipo de laser, então, que é próprio para os tratamentos vasculares, raramente irá machucar a pele. Entretanto, se for forte demais, pode, assim como a injeção, causar danos na pele do paciente e esses danos, então, deixam com algumas manchas que, normalmente, claro, são reversíveis, tá bem? E depois, obviamente, as técnicas, algumas técnicas como técnicas traumáticas, que são por punções em cima dos vasos, não costumam funcionar muito bem, mas algumas vezes são feitos concomitantemente aos outros tratamentos, né? Injeta o remédio no vasinho e depois faz umas picadinhas com a agulha em cima do vaso. E também existe a técnica com a radiofrequência, né? Que é um aparelhinho que se encosta sobre o vaso e ele passa essa corrente, né? Pela pele, é uma técnica que utiliza, então, eletricidade, radiofrequência e que, quando, então, ele atinge o vasinho, ele aquece o vaso e faz o vaso queimar também. Então, veja o seguinte, nós não tiramos vasinhos, nós secamos os vasos, nós machucamos os vasos para que o corpo remova o vaso do lugar. E depois, então, que nós machucamos os vasinhos para o corpo, conseguir desmanchar o vaso, é um processo que leva de semanas a meses e é muito comum que o paciente faça o tratamento e uma semana depois, dez dias depois, ele está lá olhando a perna, ansioso por ver o resultado, enquanto que não vai ver. Todas as técnicas de secagens, nas primeiras três semanas, existe um processo inflamatório, que é normal, em decorrência desse trauma do tratamento. E nas primeiras três semanas, pode até aparecer que ficou muito bom, porque a pele encha e aperta os vasos e aí eles não aparecem. Ou pode ser até que os vasos fiquem com pequenos córgulos presos dentro, ou fiquem inflamados, ou fiquem machucados, e a própria pele machucada. E a pessoa pode olhar e parecer até que ficou pior do que estava, mas não, só é possível interpretar o resultado de uma sessão de escleroterapia depois de, no mínimo, três semanas, às vezes até seis semanas. É por isso que eu não recomendo aos meus pacientes fazerem secagens antes de, pelo menos, no mesmo lugar, antes de três a quatro semanas. Bem, na eventualidade de que os vasos, então, não sumiram adequadamente, depois de três, quatro, cinco, seis semanas, procede-se a um novo tratamento do mesmo local. E, aproximadamente, 80, 90% dos vasos ficam melhores depois de, em média, três sessões. Isso significa que existem alguns sortudos que, com uma única sessão, irá ficar muito bom, e existem alguns azarados que precisarão de seis sessões para que fique muito bom. Entretanto, na média, em torno de três visitas, tratando o mesmo lugar, consegue melhorar em torno de 90%, 95%. E por que uma melhora de 90%, 95% é importante? Porque, às vezes, para melhorar um pouco mais além disso, é necessário, então, mudar para o laser, ou o paciente retornar para fazer ainda mais algumas sessões, o que vai encarecendo e prolongando o tratamento, né? Então, em função disso, a gente considera que o resultado estético é quando, a um metro de distância, que é uma distância, digamos assim, social, a um metro de distância, a gente não consegue enxergar aquilo ali que está na perna da pessoa que está na nossa frente, tá bem? Porque se a gente chegar bem pertinho para olhar, a gente sempre vai encontrar algumas imperfeições. Por isso que a meta do tratamento não é a perfeição, a meta do tratamento é melhorar em torno, mais ou menos, menos de 90%, o que já fica muito bem para a maior parte das pessoas, tá bem? Uma das outras indicações, então, da utilização do laser, como eu havia comentado antigamente, quando o paciente não pode ou não quer fazer as injeções, é a fobia de agulhas. Não que o laser não dói. Isso quer dizer que se a pessoa é muito sensível para dor, essas coisas assim, talvez ela vá sentir tanta dor com as injeções quanto com o laser, tá bem? Agora, se a pessoa tem fobia de agulha aí é diferente. A fobia de agulha, a gente não consegue chegar perto dela com uma agulha, a pessoa não relaxa e não consegue deixar a gente fazer o tratamento. Então, também vai uma boa indicação para o laser, tá bom? A boa novidade é que existem, foram desenvolvidas nas últimas décadas, técnicas onde se soma o tratamento com o laser e injeções no mesmo dia. Isso, lógico, que dá um ganho em termos de tempo, em termos de função e que agiliza bastante o tratamento para a agenda de um paciente, onde ao invés dele primeiro ter que ir de três a seis vezes fazendo injeção e aí depois, quando acabam as injeções, ele começa a fazer o laser e vai mais duas, três, quatro vezes ao médico, ele pode já, desde a primeira sessão, combinar tratamentos de injeções e laser, onde às vezes, na mesma sessão, no mesmo vaso, leva primeiro o laser e depois injeção, ou leva a primeira injeção e depois o laser, ou leva só a injeção, ou leva só a laser. Vai depender das características do vaso. Então, quando o médico tem o equipamento de laser disponível, ele pode fazer com sessões combinadas e no mesmo dia ele começa a tratar então os vasos tanto com o laser quanto com as injeções. E aí é óbvio que isso encarece o tratamento, mas, por outro lado, agiliza e diminui o número de sessões necessárias, ok? Bem, veja, dito isso, sobre todas essas técnicas, todas as técnicas são boas. O laser laser precisa ser um pouco mais ajustado quando vamos trabalhar peles mais morenas. O tratamento com espuma também deve ser evitado nos vasos mais fininhos, porque não é necessário, a espuma é uma sofisticação, uma mudança de técnica da injeção, que é para que o remédio fique mais forte. Para os vasinhos, isso pequeno, isso realmente não é necessário, a gente quer delicadeza no tratamento. Mas, enfim, o paciente que passa por todos esses tratamentos, por qualquer uma dessas técnicas, tem uma grande probabilidade de atingir um sucesso relativo, como eu mencionei, de pelo menos 85% a 95%, se fizer todas as revisões de tratamento como aconselhado pelo médico, tá bem? É isso daí, um grande abraço, fique bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!